BANDA CHICOTE DE AÇO Aprendi com meu velhinho, atrangei a boiada Aprendi cantando a toada, boca a boca sou Orgulho de ver a roça do meu pai plantar Na sua mão calejada sempre se orgulhou De ver pegar boi no mato e na vaquejada Sou caipira, tenho orgulho do interior Vivendo a minha vida na simplicidade Depois vim para a cidade e olha o que restou Saudade do candinheiro, panela de barro Busca água no riacho, que saudade tô Do gibão, fogão de lenha, pega boi no mato Montado no meu cavalo, que saudade tô Do cantar, dos passarinhos, do apartar, do gato Das prosa que pai contava, que saudade tô Dos aboio e da roça da simplicidade Orgulho de ser vagueira, agradeça ao Senhor Saudade do candinheiro, saudade do candinheiro Sou caipira, sou o senhor Do cantar, dos passarinhos, do apartar, do gato Das prosa que pai contava, que saudade tô Dos aboio e da roça da simplicidade Orgulho de ser vagueira, agradeça ao Senhor Saudade interior Sou caipinha, seu senhor Saudade do caminheiro quando é lá de barro Busca água no riacho, que saudade tô Do jipão fogão de lenha, pega boi no mato Montado no meu cavalo, que saudade tô Do cantar dos passarinhos, do apartar do gato Das prosa que pai contava, que saudade tô Dos aboio e da roça da simplicidade Orgulho de ser vaqueira, agradeço ao senhor Saudade interior Sou caipinha, seu senhor Do cantar dos passarinhos, do apartar do gato Das prosa que pai contava, que saudade tô Dos aboio e da roça da simplicidade Orgulho de ser vaqueira, agradeço ao senhor Saudade interior Sou caipinha, seu senhor Eu sou caipinha, seu senhor D' talkia, seu senhor Hide-se, seu senhor Eu sou caipinha, seu senhor